Abertura Claro, isso atrapalhou mesmo a primeira parcial. Olha o contra-ataque, tome bola pra Sânia. Ju Maranhão pegou. Flavinha de manchete com Erika. Camila Bright espetacular. Faz uma defesa incrível. Camila Bright termina no ponto da Sheila. Camila Bright. E agora a Fabiana no bloqueio. Chegou ali. Defesa da Bright. Mais uma. E agora no bloqueio da Folha contra o Brasil. Sacou a manda. Leiva recebeu. Claudinha Paula por cima do bloqueio. Cobertura funcionou. Contra-ataque. Escorrou os cabelos no fundo. Linda a defesa da Camila Bright. Claudinha Paula pequena. O bloqueio em cima dela. A bola está em jogo. Danilis. Mayra. Linda a cobertura. Claudinha trabalha em contra-ataque. Lorene. Cobre Lorene. Paula pequena. Toca no bloqueio. Grande rally. Danilis. Faz a levanta mais. Escorrou que saiu no fundo. Linda a defesa da Camila Bright. Angela Eba salvou. Passou. Paula pequena. Está em jogo. Está valendo. Zé está reclamando. O ataque da Escorrou. Onde está no... A Camila está fazendo defesas extraordinárias. Põe ao vivo aqui no canal o campeão. Fabiola. Bola para a Sheila. Vai soltando o braço no fundo. Outra vez a defesa japonesa. Voltou para Gataes. Sato estava na bola. Vem aí a Rissa. Lá no fundo. Garay botou o braço. Camila Bright salvou. Grande defesa de Camila Bright. É hora do bloqueio. Nakamichi. Ataquei na antena. O ponto é do Brasil. E pode abraçar a Camila Bright no lance mais espetacular. Que legal esse ritual dela. Ensina para Tomé. Maria Alejandra. Domingo. Fez Isis. Pega a Bright. Fantástica defesa da Bright. Ela pede para que o time abra a quadra. Ela passa. Tomé. Alejandra. Na ponta. Sonari. Fecha a Bright. Defesa de cheque. De novo o Bright. Três vezes. Sensacional. Para fora. Bola da Isis. É ponto. Aiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui sensacional, ela foi buscar uma bola incrível, olha o bloqueio amortecendo, Camila Bright de novo, Karine, vem o ataque da Ju Costa e esse ponto é da Camila Bright, incrível, incrível. Só forçar, Fabiola, que bola difícil, para Fabiola o bloqueio chegou, a cobertura também, Jaqueline, joga para o alto, Stacey, Ana Cristina, Paula Pequeno, que defesa da Camila Bright espetacular, olha o bloqueio, Camila Bright de novo na cobertura, Jaqueline, essa bola não cai, Ana Cristina, para Vaneuska, defesa, Camila Bright foi buscar, essa bola está em jogo ainda, Ana Cristina, para Paula Pequeno, a bola passa, ponto do gol no futuro, Marco Freitas, que jogo é esse, Marco? O lance da Camila Bright foi maravilhoso. meus outros vídeos e suporta em meus sociais, um grande abraço e até a próxima galera!